neste vídeo vou criar com vocês e que ao vivo um canal novo tá por meus muitos canais e otimizar ele pra vendas através de um método de canais de nicho pra vocês aprenderem mais ou menos como funciona beleza não vou fazer algumas coisas rápidas vou cortar algumas coisas porque tem processo mais demorado mas ainda assim você vai conseguir entender como funciona se não foi inscrito no canal já se inscreve aí que esse canal tá cheio de dicas legais você conseguir trabalhar através da internet com o youtube beleza vamos lá vou abrir o meu canal vou clicar aqui em definições vou clicar aqui em ver as funcionalidades e adicionar é criar um novo canal que lembrando que todo o processo de ranqueamento de vídeos criação de vídeos sem aparecer é como encontrar conteúdo como planejar tá seus vídeos com planejar seus vídeos como fazer vendas através do youtube eu ensino tudo isso lá no meu treinamento que vai estar embaixo desse vídeo que passo a passo tá ensino isso lá pra vocês eu tô aqui com um produtinho da monetize um produto que vende bem tá olha só pra você ver hoje são 11 horas da manhã eu já fiz isso aqui em vendas a 163 e 65 tudo através do youtube beleza pessoal mas vamos aqui no produto eu vou colocar esse nome do produto como o nome do meu canal beleza vou colocar em copiar mas eu não vou só divulgar o produto vou fazer conteúdos também tá pra gerar tráfego para os meus canais ficar aqui em criar um novo canal vou colar o nome do produto que deitar que vão ficar em criar para ver se ele deixa às vezes ele não deixa por algum motivo nesse caso ele deixou beleza temos o canal criado primeiro passo após fazer isso será confirmar o meu canal como que eu faço isso youtube.com barra verify isso aqui ó aí você precisa colocar o seu número de celular aí beleza pessoal vou pausar aqui pra mim fazer isso prontinho minha conta foi validada lembrando que lá no meu treinamento eu ensino você a fazer isso aqui sem precisar comprar chip tá de uma forma bem legal aqui que você não precisa comprar um celular porque cada chip de celular consegue confirmar apenas 3 canais eu tenho mais de 100 canais no youtube dá pra imaginar o tanto de chip que ia ter que comprar se eu fosse usar isso da forma normal convencional como é só não é usando chips não é uso outro método que dá pra fazer isso aqui vamos lá fiz isso aqui depois o próximo passa eu em avançadas e configurar que as tags no meu canal tá porque as tags aqui beleza clicar em guardar agora vou no campo a fazer uma capa para o meu canal coloca capa para o youtube arte do canal para o youtube beleza podemos escolher um desses grátis aqui ó destruidor ejaculação precoce vai ser isso aí mesmo vou pôr isso aqui vou pegar logo também do produto que eu vou divulgar tá isso aqui é um vídeo que eu fiz ontem vários diferentes também postar em canais diferentes também mostra como que faz isso lá no meu treinamento com as ferramentas que eu uso tá deixa aqui vou colocar essa capinha aqui também beleza beleza método definitivo para curar a ejaculação precoce uma seta né daquelas básicas pra mim fazer o calto action na capa do canal vou girar aqui beleza beleza temos a capa do canal já baixar e baixar deixa sem preto é mais legal parece mais o produto na produta dessa cor né editar a ilustração do canal vou arrastar essa imagem pra cá até mais legal ela preta assim do que tava selecionar perfeito perfeito aqui ela tá cortada mas no canal normal vai aparecer certinho vou editar isso aqui também vou colocar a imagenzinha do produto aqui bom que eu já divulgo também o produto de cara pra pessoa se identificar quando procurar isso aqui tá beleza só vou editar uma coisa aqui porque essa essa imagem aqui é pra afiliado eu não posso pôr uma imagem de afiliado que vai ficar feio fazer um troca troca aqui de imagem aí deu certo agora vou editar ainda fazer o upload novamente e vou colocar ela sem aquele melhor conversão do nicho lá aí agora ficou melhor beleza temos aqui a vamos atualizar no canal canalzinho bonitinho preparado pra pra vendas agora pra você colocar um botão aqui por exemplo de de auto action você coloca aqui em acerca de clique em links tá e coloca o seu link de afiliado que eu vou pôr o meu aqui ó é copiar vou gerar um rastreio aqui de vendas vou clicar adicionar e vou copiar esse código aqui vou encurtar com o bit.ly famoso temos aqui o meu link personalizado nem vou escrever nada não o url aqui destruidor de atuação por aí que posso beleza agora fazer agora é começar a fazer vídeos gerar back links gerar técnicas de seo para poder fazer isso aqui vender em breve pra gente beleza pessoal então esse vídeo era isso só pra mostrar pra vocês como que cria o canal se tiver dúvidas como fazer isso mais passo a passo entre meu treinamento você vai aprender isso e muito mais é claro né você vai aprender muita coisa legal lá não tá adorando porque tem muita técnica legal mesmo a ferramenta também vai ajudar pra caramba pra fazer isso vídeo de hoje era esse valeu galera até a próxima e aí o